E aí, sobreviventes, como é que vocês estão? Tudo de boa? Sejam bem-vindos de volta ao 7 Days to Die. Vamos fazer mais uma missão. Estou meio afim hoje de fazer uma missão e usar uma arma diferente. Vamos pegar a missão e a próxima, provavelmente, a gente vai estar passando por level 4, né? Para a gente poder atingir as missões level 5. No level 3 está bacana, né? Mas a gente quer chegar até o level 5, né? Eu ia puxar lá no gelo até o level 5, mas lá está só level 1. Então, nós vamos testar umas armas aqui, puxar para o level 5 e depois vamos ver se a gente consegue ir para a área radiativa, né? Muito bem. Mas isso é depois da lua, né? Hoje é dia 19. A dia 21 tem lua de novo, né? Posso ver se inventaram? Ele é esse cara aqui que tinha uma coisa que eu queria comprar, né? Está aqui, ó. O que é esse aqui, mano? Vamos se concentrar. Olha o dano desse bicho aqui, cara. E tu já não acha mais caro o 3.500, né, gente? Para tu comprar? Mesmo? Por que nós estamos abalando o mundo nas portas? Aqui, eu vou fazer 37 mil. Acabou minhas portas. Vou ter que ir atrás de madeira agora. Mas agora eu estou com a serra. Vai ser um pouquinho mais fácil. Eu quero testar esse... Tome-to-a aqui, gente. Olha essa tática lá cá, aqui, cara. É, da nossa arma, nada por enquanto ainda, né? Tá. Ah, tem que pegar uma missão. Vamos pegar a missão, né? Tem algum trabalho aí? Hold Fat, Hold Fat. Restaurar a energia, restaurar a energia. Nossa, só tem Hold Fat, cara. Tu viu que eu tenho a redefinir missões aqui? Por que eu tenho isso aqui? Porque é meu jogo? Não estou com o criativo aberto nem nada. Hã? Eu cliquei aqui e redefiniu as missões. Será porque fui eu que criei o mundo? Mas o meu criativo não está aberto. Eu não tinha visto isso aqui ainda que está aqui. Hã? Redefender missões? Que estranho. Eu cliquei até lá e sumir, ó. Mato zumbi, horror, redefinir missões. Para vocês também tem isso aqui, a entrada de vocês. Tá, limpar os 200 metros. Vamos pegar, então. E vamos tentar usar, então, essa arma aqui, né? Olha aqui. Olha que show. Olha esse forno. Bom, tem que testar num zumbi, né? Eu trouxe esse... Esses negócios que estão lá em casa. Eu acho que é da arma aqui, tá? Não sei, né? A gente acaba pegando para lá e para cá, esses... Coelho assado, vamos ver. E já não gostei que passou fogo em mim também. Entendeu? Tá, mas o lugar fica queimando. Não eito, hein, Tchê? Não vai mais apagar? Uau, isso... Será que eu quero que o corpo estava ali? É, porque no chão não fica, né? É, sei lá. Vamos ver se isso aqui não vai dar mais trabalho do que... Eu não gostei de ter pegado fogo, né? De repente, para a lua de sangue... É que assim, o dano que dá... Na cabeça do zumbi é um absurdo para você matar. Então, qualquer outra coisa não compensa, sabe? Vamos ver... Vamos ver... Vamos ver... É, não compensa. Não compensa. Já deu para ver que é ruim, cara. Vocês sentiram que é ruim, né, gente? Uma machadada na cabeça do zumbi mata isso aqui e fica... E não mata nada, Tchê? Pois é, Tchê. Eu queria tanto testar isso aqui e queimar uma horda, tá? Vamos pegar as gasolinas... 134, 169, 300, 400, 439, 510, 583, 600, 700, 1000 gasolina. Por isso que eu não estou preocupado em pegar as coisas ainda, tá? E essa serra aqui? Ah, a serra é boa! Mas claro que é melhor usar a machadinha, né? Mas a serra... A serra já me deixou mais animado. Esse negócio de queimar os caras que não deu certo. E principalmente porque tocou fogo em mim também, cara. Tá? O bom da serra é que você não gasta estaminado, eu acho. Vamos ver isso aqui. Poxa! A gente vai enfrentar uma horda. Vamos ver se a gente consegue garantir no tapa e no soco aqui. Não. Não. É, o gordão não matou. Vocês viram que eu não errei tanto assim a cabeça dele, né? Só fazer um bichinho pequeno. Será que eu errei tanto ele assim que eu não dei nenhum dano, cara? Não posso errar tanto assim a cabeça. É que tinha esse outro desgraçado batendo aqui embaixo. Ai, da potinha. 2x7. A impressão que ele ia matar só uma. Agora eu já fiquei na dúvida. Limpe a área. Vamos lá. Vamos ver. É um lenhador. Vamos ver. Vem. Isso é do sorte, né? Não vai te atirar mesmo, cara? Vou ter que subir aí pra te arrebentar todinho. Ah, não. Você tá de brincadeira comigo, né? Aqui, ó. Vira aqui, ó. Esse foi bem, né? Mas eu levei muito tapa ali, tá? E ela faz uma barulheira também, né? Bom. Será que não deu com o fogo? Já deu pra ver que não deu com o fogo, né, cara? Ah, não. Se não deu, não deu, né? Eu preciso aprender a fazer isso aqui. Não sei se a gente vai fazer alguma trepe com armadilha. Banharia mais trancadinha, hein? Eu acho que eu que não tinha acertado bem aquele cara, hein? Esse vai gostar ou não? Ai! É, é difícil acertar o golpe. Eu tô meio nervoso com a motosserra, tá? É, eu acho que é isso. É, mas a motosserra é boa, né? A motosserra é boa, só que tem que mirar bem na cabeça. Senão o dano não funciona. Eu queria queimar esses aqui pra... Pra ele... Tirar essa chave da mão. Eu queria queimar esses bichos aqui. Eu quero queimar eles não. Eu quero queimar eles não. Gostaram da motosserra, gente? Eu achei bacana Tô pegando tábua Tanto que compensa gastar a gasolina, né? Ó, ganhei 100 rao aí, ó 100 rao, tio Poxa, que pena que eu fometo Eu vim com um tempinho, né? Achei que iria dar certo Cara Deixa eu ver quanto é que vai melhor Eu acho que eu vou upar tudo isso aqui, quer ver? Vocês viram o tanto que a barrinha foi? Pra ler esse negócio Por que que eu li se eu já tinha lido? Por que que eu não cortei? Não, o cara é estrangeiro de trouxa, né? Peço, peço Tá, esse troço aqui Não funcionou, gente A motosserra é boa, mas não é machadinha excelente Eu fiz aqui só pra tirar um H, né? Ver qual é que é o dano, esse tipo de coisa Pra que a gente ia testar o troço ali Acabou não dando certo, né? Deu pra ver? Uma roca Essa roca lá, eu achei que nós ia ter que testar também, cara Ai, para com esse barulho, mano Ah, era só dois, cara Ai, lá estourei a caixa Não? Era 3 Eu peguei mais 10 coisinhas aqui, ó Deixa eu ver quanto que essa caixa ficou Se ela deu dano Nossa, era só dois, cara Bom, mas eu acabei recuperando Que eu peguei mais 10 aqui ainda, né? Então tá bom Ah, eu quero ver essa SMG agora aqui Então vamos fazer um teste, né? Ah, deve ser lixo, cara Ah, eu já peguei uma das aqui É lixo Não é uma arma forte Arma de tiro aqui também é complicado, viu? A não ser aquela Volta o comerciante aqui A não ser aquela arma lá que o cara pegou Que é a Bart, né? Vai ver se dá um tiro rando na cabeça do zumbi Ou dá no peito e mata Porque de noite, né? Tu correndo aí numa... Numa treta aí Às vezes tu não consegue acertar a cabeça do zumbi, né, cara? Cadê a mulher? Ah, vem cá, tia Vamos testar essa emergente aqui Mas acho que foi aquela que eu testei na porcaria, né? Tem 8 barras lá, né? Ah, não tem que acertar na cabeça, né, cara? Mais fácil que ele vai dar uma machadada, né? Eu dei dois tiros ainda, não sei, agora não tenho certeza Tenho que matar mais um Deixa eu abastecer minha moto aqui Fiquei sem gasosa agora Pois é, acho que eu vou ter que ir atrás de gasolina também Poxa, isso aqui era pra ter sido bom, cara Decepção, viu? Flametor Decepção Realmente fiquei decepcionado com o troço, tá? Vocês também não ficaram um pouquinho decepcionados? O troço, além de matar devagar Que ali eu tava sofrendo Matar um zumbi Gasta toda a tua gasolina, né? E ainda se o zumbi chegar muito perto Ele vai ter que tocar fogo Olha, agora eu comperei Nossa, 1.200, olha o leite Olha quanto combustível ficou nessa moto Estou com 72% Eu queria dar mais uma testadinha Será que tem um zumbizinho no meu trailer? Meio difícil, porque eu já matei, né? Vamos lá pegar o premizinho Eu só queria matar a nossa Quando tu quer um zumbi Assim não aparece um desgraça na vida do cara, né? É estranho Ixi, eu tenho que estar preparando pra chuva de novo Olha aí Nossa, olha o escuridão que ficou Não sei se tem algum zumbi aqui por perto Essa dose é um escarcelca Mas essa dosezinha boa Foi uma das primeiras que eu comprei Vagabundinha Estou com ela até agora Eu estou esperando vir uma Uma dose boa Melhor pra comprar, sabe? Mas essa aqui tem cumprido também O trabalhozinho dela Que eu não estou nem aí, tá? Vai me dar uma padeaça Bairão de dinamite, né? Vou pegar uma padeaça Que eu posso pegar as partes Mas não preciso mais também Especialca no duplo É 477kg pra vender, né? Eita 2400 Estou com 63 mil de novo Comprei as motos Eu vou ver se o Flamengo vai feijar Não vou usar isso aqui Eu não vou usar isso aqui Eu não vou usar isso aqui Estou vendo? Estou vendo? Estou vendo esse Calister aqui também 48 kg? Eu não vou usar isso aqui pra nada Acho que era daquela arma ali, né? Eu não tenho bem certeza, né? Quase mil real Mas da manhã Gente, eu vou puxar as missões agora Essas Tier 3 que falta Que eu fiz pouca missão Tier 3 aqui, né? E a próxima missão Que vai ser dia 20 amanhã Vai ser a missão da passada de Das Tier 3 para Tier 4 Amanhã de manhã Pra ver o que a gente vai ganhar de presente, né? E daí nós vamos começar a startar as missões Tier 4 E depois o outro vídeo já vai ser da lua de sangue Na nossa trap ali mesmo A serra foi boa, né? Vou ficar com ela na mão agora Mas não vou ficar matando zumbi com ela Porque não vale a pena, né? Ela é boa, deu pra fazer uma gavinha Mas pra pegar a madeira Ela é boa, né? A machada é muito demorada Ah, tá Tô com os tocos Tenho que botar os tocos lá na Na mesa ainda pra acordar Muito bem, gente Isso aqui foi um videozinho de 7 Days to Die Vem cá, coelhinho, vem Pra eu terminar te serrando no meio Vem cá, tio Ele vai ficando por aqui, gente Até mais Não pega o corpo direito, hein Valeu